Deixa eu chamar o Marcos Guimarães, agora tá de volta com informação ao vivo aqui na tela da Record. Começam hoje as obras de pavimentação do Eixaianguera, entre os terminais Padre Pelágio e Novo Mundo. Vai ter alteração no trânsito aí, Marcos? Olha, Vidal, uma pequena alteração, mas bem pequena mesmo, viu? A gente tá aqui na região leste da cidade, a gente já percebe a movimentação de muitos caminhões, máquinas e homens que estão trabalhando por aqui, isso porque serão revitalizados e recapeados quase 15 quilômetros do Eixo Ayanguera. Aqui ao meu lado o Everton, secretário municipal de infraestrutura. Secretário, boa tarde pro senhor, conta pra gente como que vai funcionar. Tá passando lá atrás o senhor, é uma máquina tecnológica, pediu o Geragó pra poder mostrar. Olha só, tecnologia recente, né? Explica pra gente, comece explicando pra gente o que que eles estão fazendo ali, e que parte do processo é esse? Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, esse processo de repavimentação, ele usa uma tecnologia que é bastante conhecida no mundo, mas que aqui no Brasil não tem muito tempo em que se utiliza. Isso proporciona uma qualidade muito grande ao revestimento, uma vez que retira uma parte em forma de fresas, por isso que ela é chamada de frezadora. Ela retira uma camada, deixa uma camada um pouco mais frezada, e após a limpeza é colocado um novo pavimento, e que essa superfície um pouco mais enrugada vai proporcionar uma aderência muito grande, dando um prolongamento de vida muito acentuado para o revestimento. Vai fixar um pouco melhor, né, o novo asfalto? Sem sombra de dúvida. A qualidade realmente fica muito melhor, até o acabamento superior também é influenciado por essa condição de maior contato. Detalhe que está vindo ali o caminhão, e todo aquele material ali vai ser reciclado, vai ser utilizado novamente. Marcelo, portanto, o trânsito por aqui, ele está seguindo, mas com algumas restrições aí, os ônibus, por exemplo, estão virando um pouco mais à frente. Volto com você, Marcelo. Valeu, então fica aí a atenção, né, para o motorista que vai passar por esse trecho. Obrigado, Marcos, pelas informações.